É assim, o sistema educativo não está preparado para absolutamente nada, ainda há dois dias. Eu estava a dizer que eu fui, eu, portanto, comecei a ter aulas, até para a primeira classe, coisa como 91, que abri-me um secundário em 2004. Está a ser isso? Sim, parece-me razoável. E nestes anos, o sistema de ensino foi todo baseado em eu decorar coisas. Foi-me imputido este sistema de avaliação em que, se eu soubesse que o tratado de Tordesilhas era em 1493, não faço a mínima ideia de quando é que é o tratado de Tordesilhas. Estava certo, e se fosse em 1494, eu era um ignorante. Não havia sequer um intervalo. Eu não podia saber que foi no século XV, ou no final do século XV, não. Em 1493, eu espero que tenha sido em 1493. E, entretanto, o mundo mudou. O mundo mudou, porque há 20 anos atrás, eu não tinha isto no bolso, contém toda a informação, alguma vez produzida pela raça humana. E eu agora, quero saber quando é que foi o tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas. Há logo aqui uma sugestão. Em 1494, eu falhei por um ano. Falhei por um ano. E o sistema de educação manteve-se igual. Portanto, hoje em dia eu mando o meu filho para a escola, e vão-lhe ensinar com o tratado de Tordesilhas. E a avaliação dele vai ser feita se ele, mediante a memorização do ano em que o tratado de Tordesilhas foi feito. Portanto, o mundo mudou radicalmente nos últimos 20 anos, e a educação ficou exatamente no mesmo sítio. Eu hoje não tenho uma educação adaptada para as características individuais de cada criança. Eu entendo que isso até seja difícil, mas eu também não tenho uma educação focada para uma nova realidade que é. A informação que eu preciso saber está aqui. Eu só preciso é de saber como é que eu interpreto essa informação. Como é que eu distingo aquilo que é factual daquilo que é completamente inventado. Eu só preciso saber onde é que eu pesquiso. que fontes é que são seguras. O que é que é editável. O que é que está escrito. E que eu consigo interpretar. Ok, este artigo está escrito. Aqui estão referências. Este artigo está escrito é meramente uma opinião. Ninguém está a preocupar para isso.